Oi! 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 Esse aqui é o Gessé, meu filho! É, tava tentando fazer um negócio aqui pra te dar uma surpresa. Ô, Gessé, conta aí o que você fez aí no seu rosto. Fiz aqui uma maquiagem pra tentar assustar a minha irmã. Uma maquiagem pra assustar a sua irmã. É, eu não consegui, ó. E você mexeu na maquiagem da mamãe, desse jeito. Oi. Olha, gente, olha a cara desse menino. Lindo e maravilhoso da mãe, né? Mas, olha, você não vai mais mexer na mica da mãe, não, tá? Não vou mesmo, daí não vai dar. Tá, eu não sei mexer nele. Não sabe mexer, não? É. É a mãe que vai ter que fazer uma maquiagem feia pra me assustar isso. Ó, vai fazer sua maquiagem bem feia. Pra gente assustar a irmã dele, tá? Agora vamos limpar esse rosto, que vai dar um trabalho. Mas, depois de... Dá tchau. Ó, depois, quando a gente terminar de lavar o rosto, eu vou mostrar como é que é o meu rosto verdadeiro. Tá certo. Dê tchau pro povo. Tchau.